Mas, Márcio, a gente andou tendo uma queda aí, infelizmente. Esse momento político do Brasil... Acirrou demais. Demais. Até no futebol chegou, né? É, de nós... Cara, fazia muitos anos que não se tinha notícias de registro de agressões. E isso virou uma prática, entendeu? De tu ir para um ginásio e não saber se tu ia conseguir sair da licença e ser agredido. A ponto de se fazer, se fez uma paralisação, né? A Liliane, não sei se... Por favor, acho importante registrar isso. O ano retrasado, ano passado, a gente fez lá na Fute Parque um movimento onde todos... Foi criada a Liga do Futebol 7, né? Foi... Eu acho que não me lembro a quantidade de árbitros que foram. Fizeram uma paralisação, né? Até naquele final de semana não houve o jogo e tal. Mas isso... Como é que eu vou te explicar? Não... Não manda, né? Não teve sequência. Não teve sequência porque na outra semana a outra já se coloca no lugar pra... Exato. Sim. E não só isso também, né? Tu vai lá jogar tua bola, tu me agride. Aí tá, tem a Federação, tem a Liga Canoense, tem a Liga da Cobola. Ele não joga ali, mas vai jogar lá. É, aí todas essas ligas se uniram junto com a Liga, com uma Liga só. E aí eu criei outra Federação, mas tá, que na minha Federação tu pode jogar. Entendeu? Então as coisas não andam. E hoje é mais do que agressão, né? É daqui a pouco eu tô com uma arma ali dentro do meu carro. Ah, tem mais isso ainda. Tem mais isso. Essa sensação de insegurança, ela é geral. Ela é geral. Não, acho que não só a insegurança, eu acho que a agressividade, a educação, as pessoas estão sem intolerância nenhuma, sem limite. Eu acho que é a grande, a grande, assim, vai falar com alguém, se tu esbarra em alguém na rua, tu pede desculpa. O cara já não vai querer aceitar tua desculpa, já vai querer saber, ah, por que que tu me esbarrou. Não tem mais isso. O desculpa, ah, me desculpa, não vi, ou não tem mais isso, tá? Aquela falta de educação no trânsito reflete lá dentro da quadra, porque são as mesmas pessoas. Claro que sim. Então, assim, tomara, né, Márcio e Lili, que isso dê uma reviravolta. Mas, assim, em algumas praças, a gente tem conversado com colegas, não se vai mais lá. Se perde a taxa, a gente sabe o quanto é importante a taxa pro árbitro, né, a sobrevivência, mas tá assim, Márcio, infelizmente. Não tinha a dimensão de se tivesse piorado tanto, assim. Mais do que tu possa imaginar. Bem mais, assim, bem... Pergunta assim, ah, tu quer entrar em tal lugar, ah, mas com quem eu vou? Ah, não, com essa pessoa eu não vou, ou, ah, nessa praça eu não vou mais. Mas, então, tá nesse nível, assim, bem, bem assim. Tá certo, então. Ah, tema difícil, hein? Tema bem complicado. Lembrando que na nossa Copa sempre tem segurança. Quem quiser causar tumulto não vai conseguir, porque ali, assim, o que o árbitro apitou é aquilo ali e não tem muita história, não. Tema. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri